No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como você vai corrigir o movimento de braço do atleta na última passada em relação ao ataque do voleibol. E aí eu vou te ensinar, por meio de um educativo muito simples de se fazer, com pouquíssimo recurso material, e você vai resolver definitivamente esse problema no seu atleta. Bora a vinheta! É isso aí, galera! Bem-vindos! Eu sou o professor Giovanni Soldera, especialista em voleibol e treinador nível 3 do vôlei de praia da CBB. Vim trazer para você hoje esse exercício sensacional. Você vai corrigir aí o movimento de braço na última passada. É claro, muitos atletas aí têm essa dificuldade. Você vai pegar o aluno quando ele está iniciando, ele já está com o braço aqui em cima para fazer o ataque. Isso é... Na maioria das vezes, a gente bate cabeça para tentar corrigir isso aí. Mas antes, eu já te peço aqui para você dar o like no vídeo, né? Se você gostou do tema do vídeo de hoje. E também, você compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Vai lá, compartilha no WhatsApp, pega o link do vídeo, compartilha com quem trabalha com voleibol. E aí vai facilitar muito o trabalho de todos os homens. Tá bom? A base, a gente sabe que é um pouquinho complicado de trabalhar, mas nós tivemos aí essa situação de pandemia. Então, nós temos que correr atrás do tempo. Então, nós temos que correr atrás do tempo e corrigir essa situação. E eu já te convido também a você conhecer os meus cursos de vôleibol. Tá aí o link na bio do meu Instagram, arroba Giovanni Soldera. E lá, você vai poder ter um curso completo. E vai ter exercícios como esse que eu estou te passando aqui. E muito mais exercícios ainda. Bom? Então, ó. O que você vai fazer? Você pode usar uma bolinha de frescobol. Ou uma bolinha de tênis. Essa aqui é uma bola de beisebol. Ela serve também, mas a princípio a bolinha de tênis é melhor que o aluno aperta. Enfim. O que você vai fazer? A nossa última passada, nós sabemos que o atleta tem que fazer o quê? Ele tem que colocar os dois braços para trás. Se ele não fizer isso na última passada, ele vai ter essa situação de já estar com o braço lá esticadão. Vai perder impulsão. Vai perder força na hora do ataque. E vai forçar muito o seu ombro. Então, o movimento correto é esse aqui que eu acabei de explicar, né? As duas mãos para trás. E eu vou angular melhor a câmera agora para vocês me pegarem totalmente na situação. Agora que vocês estão me vendo melhor, né? Tem mais ângulos. Mostrei os dois braços para trás. O que você faz? Se ele é direito, se ele é direito, você vai começar com a mão esquerda. A princípio você não precisa usar a rede. Tá bom? O que você vai fazer? Ó, tá aqui. Já coloca a perna esquerda na frente. Passou a bolinha e arremessa a bolinha por cima da rede. Com a mão direita. Então, repetindo o movimento. Passou, transpassou. Salta e arremessa. No primeiro momento você pode fazer essa transposição aqui. Transpassou. Lança, parada. Transpassou. Lança, parada. Voltou. Já. Corrige bastante o movimento de ataque dele. Depois você vai fazer isso saltando. E eu vou demonstrar para você agora como é que você vai fazer por cima da rede. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para novas notificações de vídeo. Veja bem. Eu utilizei um elástico comum. Amarrei na trave. Ficou mais ou menos uma altura aí de 2,30, 2,20. Que é muito bom para você corrigir o encaixe de bola. E nós vamos trabalhar aí com essa bolinha de borracha agora. Foi bem simples. Amarramos o portão. Como você pode perceber. Um elástico mais grosso. Que seja mais visível também. E que facilita a visão do aluno. Então agora a gente vai começar a ver o movimento em si. Vou pegar a bolinha de frescobol. Posiciono a perna esquerda à frente. Porque já é o movimento final do ataque. Coloco as duas mãos para trás. E faço o salto. Aqui nesse vídeo ela não conseguiu pegar o meu movimento de mão. A pessoa que estava filmando. Mas você sempre faça com o movimento estendido. E flexiona o pulso para baixo. Para você já ir trabalhando esse encaixe. Agora vamos ver alguns detalhes importantes. Quando você fizer o posicionamento. Colocou as duas mãos para trás. Não deixe o seu aluno olhar para baixo. Ele tem que olhar para cima. Porque ele tem que visualizar a bola. E neste exato momento. Fez o salto. Faça com que a bolinha vá para baixo. E faça a flexão de ponto. Nós vamos ver por outro ângulo agora. Se a gente consegue detectar esse movimento. Beleza? Perna esquerda à frente. Movimento final do ataque. Salto vertical. Lançou a bola por cima do elástico. Bacana, galerinha? Esse exercício é top de linha. Você vai melhorar muito, mas muito mesmo, o movimento de ataque do seu aluno. E aí depois você começa a fazer soltando bolas e ele executando esse ataque aí na rede. Tá bom, galera? Então, essa foi a minha dica de hoje. Espero que você tenha gostado. E compartilhe com seus amigos aí, como eu falei para vocês anteriormente. Leu? Sucesso! Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus! Festa a missa! Festa a missa! Festa a missa! Me siga por mim! Festa a missa! Festa a missa! Jampaninos! Festa a missa! Festa a missa! Festa a missa! Confessdannis!